Fala pessoal, hoje vai ser bem especial, o dia está perfeito para cair na estrada e ninguém melhor do que o novo Ford Bronco Sport para me acompanhar nessa aventura. Eu não sei se você já ouviu falar na história do Bronco. Apesar de ser novidade, aqui no Brasil ele já é um ícone de aventura nos Estados Unidos. Dá uma olhada nesse bichão aqui. Bonito, né? Não é à toa que ele tem um cavalo dando coice como símbolo. Por isso que eu trouxe a minha bike, a gente vai passar o dia num lugar bem maneiro. Uma das coisas mais bacanas do Ford Bronco Sport é que você pode escolher entre sete tipos de terreno para ter uma experiência totalmente diferente na direção. É só você escolher aqui, ó, que o resto ele faz. Agora a gente está indo para a Mantiqueira, para a Serra da Mantiqueira. Um lugar ótimo para botar a bike na terra, mas para chegar lá a gente vai encarar uma estrada invocada. Pronto, chegamos. Agora vai começar a segunda parte da aventura. Pronto, chegamos.